Olá pessoal, tudo bem? Nós iniciamos a série sobre as pinturas das empresas e o primeiro vídeo foi a história da Rápido Ribeirão Preto, como foi criada e o que significa a pintura da Rápido. Se você não viu, o link está aí na descrição. E os criadores deste visual da Rápido foram Luiz Missimota e Gabriela Martins, eles que fizeram também o designer de várias empresas que nós ainda vamos mostrar aqui no canal. Vamos conhecer então como eles entraram nesta área de designer de pinturas de ônibus. Bom, eu nasci no mundo dos ônibus. O meu pai já era dessa área, ele foi um funcionário da Itapemirim e ele ficou lá 26 anos até virar presidente da empresa, numa época que a Itapemirim se consolidava como a maior, a melhor empresa de transporte de passageiros do Brasil. E eu falava pra ele assim, nossa, eu criança, falava que ele não parava em casa. E eu falava, eu não quero saber dessa área, não quero entrar nessa área, mas de jeito nenhum, né? E essas são as promessas que a gente faz, que a gente nunca devia fazer, né? E que esse setor me trouxe aonde eu cheguei hoje, sem muita vontade por ele, saber, mas sabendo reconhecer o quanto ele foi importante na vida da nossa família, né? E aí eu fui estudar, depois de escola normal, depois dos três anos consequentes, vem o vestibular. E pro vestibular eu tinha uma, eu tenho uma irmã que é arquiteta e eu falei, não, arquitetura eu não vou fazer porque é muito a mesma coisa dentro da nossa casa. E aí eu saí pra fazer o curso de quê? De design. E eu gostava de desenhar, gostava de arte, gostava de tudo que tem em volta do que parecia ser a promessa da minha futura profissão, né? E fiz sempre... E você tava então na cabeça com arquitetura e urbanismo? Eu tava na cabeça, era alguma coisa que não fosse a mesma coisa que a minha irmã, mas que fosse na área das artes. E eu não sabia exatamente o quê e descobri design. A faculdade onde eu fui cursar tava lançando o curso, o primeiro ano de design. E nessa época, por conta da relação do meu pai com o Carlos Ferro, que fazia projetos pra Itapemirim, ele falou, por que que você não vai conversar com o Carlos Ferro pra ver o que que ele pode te orientar, pra ver o que que você pode cursar pra você ter bom desempenho, futuro e tal. E fui lá, fui visitar Carlos Ferro e o Carlos Ferro falou pra mim, vai estudar arquitetura, porque a arquitetura vai te ensinar uma visão ampla de mundo, vai falar de arte, vai falar de história, vai falar de cultura, vai te dar uma visão ampla de mundo. te dar oportunidade pra você desempenhar projetos em várias áreas. E se você fizer só design, talvez você fique mais restrito a esse objetivo muito específico. E ainda mais numa época que a arquitetura já era desenvolvida e o design tava começando nesta faculdade. Então foi isso que eu fiz. Mas tinha poucas universidades que eram só design. Eu entrei em design e em seguida me transferi pra arquitetura e comecei a fazer a segunda promessa que eu tinha feito, que não era fazer a mesma profissão que a minha irmã. Fiz também, entrei na mesma área e assim duas promessas que caíram, né, tanto não entrar na área de transportes como não entrar na área de arquitetura. E assim eu comecei a trabalhar em empresa, estagiando em empresa de arquitetura, de urbanismo. E depois daí, eu fui lá no Carlos Ferro de novo. Falei, Carlos Ferro, agora eu queria conhecer essa atuação sua, queria saber se eu posso estagiar com você e tal. E foi muito legal. Eu fui recebido, não foi pelo Carlos Ferro, foi pelo sócio dele, foi pelo Mascaro. E o Mascaro era mais design. E me entrevistando, eu fazia desenhos pra eles. Olha, tal coisa, minha vida, como eu penso, como não sei o quê. Ele falou assim, não precisa nem continuar. Porque você já tem isso na sua natureza. E a gente ali começou a trabalhar no escritório chamado Flot, que era o escritório de Carlos Ferro. E foi muito bacana, porque ali eu tive contato com as duas áreas, com arquitetura e com design. Quando você faz um projeto de design, ele vai normalmente pra um espaço, pra uma loja, pra um estabelecimento que ele concretiza. O que sai do seu desenho, ele vai concretizar ali pra ter contato com os clientes. Antes tinha menos ou nada do virtual, do digital, e agora tem muito mais. Então, hoje tem essas duas áreas muito conectadas, muito ativas, e antes não era tanto assim, era muito físico. Então, se pensava nas aplicações físicas. Você faz uma marca, vai pra um cartão, pra uma papelaria, pra um uniforme, pra um cardápio, pra um luminoso, era físico. E a forma de se desenhar, tudo na mão, né? É, tudo na mão. Papel, preencheta... Um ônibus que a gente ia desenhar, a gente desenhava no escritório, desenhava em um pra um. Fazia um papel enorme, desenrolava os papéis e ia emendando um no outro, pra dar a altura do ônibus e o comprimento do ônibus. E os desenhos eram traçados à mão, a partir de cópias milimetradas, que a gente fazia esses quadrados em escala. E ali a gente copiava esse desenho à mão com curvômetros, com umas peças mecânicas que ajudavam a gente a fazer... Que loucura, que não mudou muito, né? A traçar com mais firmeza. E depois, isso era transformado num molde com furos, que a gente tinha que espetar, espetar, espetar. Passava um rolinho de vários preguinhos, assim, e com um saco de pó, você batia nesses furos pra transferir o pó para o ônibus. E depois disso, passava fita pra você fazer a pintura, né? Então, esse era um mecanismo do feito à mão de verdade, né? Que hoje, praticamente, é diminuído, mas muito diminuído. A gente não precisa viajar mais pra fazer esse trabalho. A gente viaja porque a gente tem um preciosismo e quer que o trabalho saia o mais perfeito possível depois que você realiza a ideia, né? A prova, as suas ideias, que ele seja cumprido na hora que está sendo executado. Se não executa, executa errado e aí a sequência de erros, ela não tem fim. Então, essa viagem original, inicial, na hora que está se executando algum projeto novo, ela tem o seu valor. E se ela é mantida, as garantias são pro cliente que vai ter uma... Bom, aí depois disso, você praticamente achou o gosto, o amor por essa criação e não parou mais. É, a criação sempre teve presente. Era uma preocupação porque o setor de transportes era um setor rústico, era um setor bruto. E eu, muito ingênuo na época, tinha muita dificuldade em lidar com essa bruteza, né? Com essa rusticidade. E com o tempo, você vai ou vai calejando... Não é só isso, a gente vai encontrando sintonia. Exato. A gente começou a ler também, né? Ouvir mais e ler mais o cliente, o que ele era e o que ele pretendia com o nosso trabalho. Quer dizer, aí a Gabriela entrou também... Então, a Gabriela entrou bem no início, quando a gente tava com o escritório. Eu tava sozinho, eu tinha acho que mais uma pessoa no máximo. E eu viajava muito, ficava com o escritório vazio. E aí a Gabriela foi essa pessoa que deu condição pra gente conseguir se desenvolver. Porque eu tinha limitações óbvias. E como a gente trabalhou por muito tempo, por exemplo, com a Rede Grau, a gente saía pra uma cidade pra fazer um levantamento, você parava o escritório. E o escritório não podia viver só de um cliente. Então, a gente tinha que ter uma condição nova de atuação, né? Ela pode contar mais. É, eu acho que o legal dessa época é lembrar que trabalhar pro Grau foi uma pós-graduação, né? Escola. Foi uma escola depois da faculdade. Seu Antônio, seu Manoel, estão todos no meu coração, num lugar bem grande. Sim, no nosso, porque eles foram uma escola de negócios pra gente. Como conectar o nosso trabalho de criação e de exposição de marca com os negócios. Foi a primeira experiência prática e a primeira visão que a gente teve de como os donos têm a interpretação da própria marca, né? E nós, como profissionais, temos a missão de entender e devolver o que ele precisa. E, às vezes, não é exatamente o que ele tá pedindo. Então, a gente tem essa missão de fazer essa interpretação. A gente começou a entender isso naquela época. Mas olha aqui... Com o Grau. Olha que interessante. Teve uma fase onde a gente começou a fazer os nossos trabalhos que a gente... Acho que o mercado agia para o empresário. O empresário pede, a gente obedece. Ou o empresário pede, a gente, de alguma maneira, traz alguma contribuição. Mas era sempre pro empresário. E não se ouvia o cliente de verdade. Então, isso foi amadurecendo. E a gente conseguiu, pra alguns clientes que têm uma maturidade e uma condição de entender que o cliente dele é que tem necessidades, né? Eles também atendem... E o nosso trabalho tem que chegar ao cliente dele. Exato. Mais do que obedecer a vontade dele. É, porque, imagina... Porque, às vezes, a vontade do dono é parcial. É, mas você imagina assim, o dono da empresa, um dono novo. Ele nunca teve um brinquedo pra conduzir. Ele fala, não, é a minha vontade. Eu quero o meu ônibus dessa cor, desse jeito, porque eu quero o carro pra mim. E, na verdade, ele tá prestando um serviço para os outros. E isso foi, por muito tempo, entendido como certo. Então, aos poucos, quando isso foi percebido, foi se invertendo. Alguns ainda fazem assim, né? Alguns ainda pegam o brinquedo deles e querem que o brinquedo seja do jeito deles. Qual foi o seu primeiro projeto em ônibus? É, não sei se foi... Solares... Eu acho que sozinho foi Solares. Era uma empresa pequena de Piracilunga. Fretamento e turismo. Uma empresa que tava surgindo na época. Tá, e aí você junta, hoje, o seu conhecimento acadêmico, né? Com o seu conhecimento profissional. Quando alguma empresa chama vocês, os dois podem dar opinião nesse sentido. Da onde vem a inspiração? Você tem uma, às vezes a Gabriela tem outra. Tem que juntar essas ideias. Eu acho que, muito antes de inspiração, a gente precisa ser abastecido das informações. Isso é muito mais importante do que a inspiração em si. Porque a inspiração vai ser como a gente vai traduzir aquilo de maneira visual, né? Mas a gente só vai ter essa capacidade se a gente tiver bastante abastecido do que a empresa, do que ela já foi, do que ela pretende ser. A gente costuma atuar muito no posicionamento, no reposicionamento, o que a empresa pretende passar. Às vezes ela quer deixar de ser o que ela era e dá um passo a mais. Mas eu digo assim, às vezes vocês sentam juntos pra fazer o esboço desse desenho, cada um pensa individual. Tem essa coisa, quando você tá dormindo, veio uma ideia, opa, preciso registrar. Acho que a gente fica o tempo todo pensando nisso quando a gente tá com um projeto novo. A gente passa dias assim, não debruçado exatamente, mas a gente tá trabalhando, a gente tá vivendo, a gente tá fazendo coisas e a antena tá captando coisas. A gente vai abastecendo, ah, viu uma coisa que serve, viu outra coisa que serve. E a gente vai juntando. E antes disso, a gente já até falou isso conversando, né, que o preparo, ele vem muito antes. O preparo é a sua vivência, o quanto você absorveu dos lugares que você passou, do que você comeu, com quem você se relacionou. Então tudo isso vai trazendo uma bagagem que torna o trabalho mais rico. Então, se você tem pouca perspectiva, você vai enxergar pouco. Se você tem muita perspectiva, você vai enxergar muito. Por isso que quando a gente estabelece um prazo, um cronograma, a gente diz pro cliente, a gente não vai passar esse um mês, esses 40 dias, debruçado, desenhando. A gente precisa de um tempo de vivência pra pesquisar, pra entender, pra amadurecer. A gente até bate bola com alguns colaboradores da empresa, pra ficar mais conscientes do que a gente tá lidando, né. E aí sim, a gente vai chegar nessa fase que você falou. A gente sentar em equipe e falar, gente, o trabalho é esse, a gente já captou isso, isso, isso. Eu tive algumas ideias. Ó, eu já vi uma referência assim, não sei que país, não sei aonde. Às vezes não tem nada a ver com transporte, mas remete e a gente traz, né. E essas coisas vão ganhando forma. Aí é que a gente começa a rabiscar a mão, tudo a mão. Quer dizer, agora a coisa flui naturalmente, né. Sim. Com paixão pelo que faz, não tem mais aquela coisa do início. Às vezes, se vocês chegaram até, né, assim, e agora, o que que eu faço, né. A gente tá fazendo em branco. É. Então, se você fala assim, um trabalho que tem um perfil muito mais natural, você não pode tratar da mesma forma que você vai tratar um, vou chutar, um banco. Uma coisa muito racional, muito precisa, muito técnica. Então, essas coisas são muito óbvias, mas se você não organiza, você às vezes passa por isso e faz errado até descobrir que não combina, isso não tem a ver, porque você empiricamente percebeu ou pela sua sensibilidade mesmo, você viu que não coincide. Então, se você organiza essas informações, você vai fazer o trabalho muito mais coerente com a necessidade deles. Bom, e todo esse caminho que vocês têm, já renderam vários prêmios que vocês receberam com as pinturas, né. E, pra gente encerrar essa fase de introdução, como é que vocês definem hoje essa paixão e esse trabalho pelo designer da pintura de ônibus? Então, a paixão pela criação, ela vem desde sempre. E ela acontece com o ônibus, com o caminhão, com outros setores. Ela acontece justamente porque, nessa hora de desenvolvimento da ideia, de criação, é nessa hora que a gente tá mais, putz, ainda bem que a gente tem essa oportunidade, como isso é valioso, olha que legal. A gente aprende muito cada vez que a gente entra numa área nova, numa seara diferente, num pensamento novo. E é isso que nos deixa mais felizes. Quando a gente começa a repetir coisas que a gente pode estar fazendo muito igual aos outros, começa a não ser tão interessante. É a oportunidade da novidade, de aprender. Sim. E, além disso, eu acho que a experiência, né, por ter feito tantos trabalhos dessa área, a gente começa a ver algumas pinturas e a gente fala, meu, esse cara que fez esse projeto não sabe o que tá fazendo. Ele não considerou o borrachão, ele não considerou o recorte do carro, ele não considerou o óculos, ele não considerou... Então, a gente começa a ver como a gente sabe e a gente não nota. Isso nas questões práticas. A experiência, né, também. E, antes disso, tem a questão criativa mesmo, de você evitar ciladas que você vai encontrar ali na frente. não só da execução, mas do pensamento de marca mesmo, que a gente vê que pode acontecer facilmente, né. Sim. Então, vocês estão prontos para qualquer desafio nessa área. Sim, super! É isso, pessoal. Em breve, a história da criação de mais uma pintura de uma empresa. Deixa aí nos comentários de qual empresa você quer saber o que significa a pintura dela. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.